TIN GSM, mais tecnologia, mais cobertura, mais economia. TIN GSM, mais tecnologia, mais tecnologia. Porque o homem da máquina aqui, do computador, não pode saber quanto combustível restou, né cara? E aí dá essa diferença. E sinalize, e sinalize, tá aqui, tá fazendo sinal, eu gosto de sair da minha frente que eu preciso andar. Pra poder andar como meus teres. E aí dá essa informação. 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 E aí dá essa informação.